1, 2, 3 e... Surpresa! Olha mãe, a gente decidiu adotar um menino e o nome dele é Thomas, ó. É brincadeira, né? Não, não é brincadeira. A gente não pode ter filhos, então nós decidimos adotar. Mãe, você tá bem? O que que tá acontecendo com a senhora? Isso é tudo culpa sua, amável. Eu não vou permitir isso. Mãe, o que que tá acontecendo? Mãe, mãe, espera! Espera! Mãe, mãe, espera! O que que tá acontecendo? É sério mesmo isso, David? Você quer adotar uma criança porque a tua mulher não pode ter filho? Mãe, já chega! Para com isso, por favor! Para, filho, eu sei o que você tem que fazer. Ah, é? Então me diz, o que que ele tem que fazer? Você tem que se divorciar dela. O quê? Você tá falando sério isso? Amor, não, fica aqui. Mãe, você tem que se desculpar dela agora, é sério isso? Filho, o que você tem que fazer é se divorciar dela mesmo. Me ouve! Não, mãe, mas eu não quero me divorciar dela. Eu amo ela, entendeu? Filho, eu não quero que você comete um grande erro. Um grande erro, mãe? Como assim? Sim, adotar uma criança é um grande erro. Mãe, quer saber? Saia daqui, por favor. Como é que é? Eu não quero que ninguém fale mal da minha esposa, muito menos você, entendeu? Então sai daqui. Mãe, eu não vou me divorciar. E além do mais, a gente vai adotar um filho. Eu espero que você entenda isso. Se você fazer isso, eu não vou considerar como meu neto. Amor, o que você tá fazendo? Minha mãe tem razão mesmo. É melhor eu ir embora. Não, não, mas isso não importa. Não liga pra o que ela fala. Olha, eu não quero arruinar a sua vida. Você precisa de uma mulher que possa te dar filhos. Para de falar bobagem. A gente se ama e a gente vai adotar uma criança. Não tem problema. Não, eu não posso fazer isso. Mas amor, a gente se ama e todos os nossos planos. Às vezes tudo isso pode ser um erro. Amor, o que você tá dizendo? Me deixa sozinha, por favor. Sai daqui. Tá aqui, meu amigo. Tudo prontinho. Os papéis estão prontos e semana que vem você já pode adotar seu neném. Olha, eu não sei nem como te falar isso, mas a gente não vai mais adotar criança. Mas por que? Aconteceu alguma coisa? A minha mulher e eu decidimos não adotar mais essa criança, entendeu? Mas vocês têm certeza disso? Eu acho que vocês deveriam pegar um pouco mais de tempo para pensar um pouco melhor. Não, não. A gente não vai precisar mais de tempo pra pensar. A gente já decidiu o que a gente vai fazer. Bom, tudo bem, eu entendo. Sendo assim, não precisa mais se preocupar. Olha, me desculpe, tá? Muito obrigado. Olha, eu percebi que você tá um pouco cabisbaixo, mas a porta da adoção sempre estará aberta pra você. E mando um oi pra sua mãe também da minha parte. Mas espera aí, você conhece a minha mãe? Sim, eu conheço. Ela era amiga do meu pai. Mas a minha mãe nunca falou nada pra mim e pro seu pai? Bom, já faz bastante tempo que ela não fala com meu pai, deve ser por isso. Mas você pode me informar de onde ele conhece ela? Bom, ela trabalhou com meu pai há um tempo atrás. Mas meu amigo, eu acho isso muito difícil. Por quê? Ela sempre teve seu próprio negócio. Por favor, você poderia falar de onde ele conhece ela? É... Me desculpa, David. Eu achei que você já sabia. Como assim, sabia? Sabia o quê? Olha, David, é que você também foi adotado. Como assim? Você era desse ufonato aqui. Não, não. Eu não posso acreditar nisso. E eu adotado? Sim, você foi adotado quando tinha apenas 13 meses. Me desculpe. Desculpe mesmo falar assim dessa forma. Tá, não se preocupa. Não tem problema. Mas tem algum documento que comprove isso? Sim, tem. Meu pai sempre guarda tudo. Eu já acho pra você. Que bom que você tá aqui. E que bom que você veio se desculpar da sua mãe. Não, mãe. Só pra você saber. Eu estive no centro de adoção hoje, sabe? Que eu fui cancelar o nosso pedido. Que bom que você compreendeu. E que você não tá entendendo que você é muito jovem. Pois é, mãe. E eu conheci um grande amigo seu lá. Eu não conheço ninguém lá, filho. Nunca fui lá. Eles conhecem sim a senhora de lá. E eles até me deram esse papel aqui quando a senhora me adotou. Ai, filho. Eu posso te explicar. Tá bom, mãe. Então me explica. Que o pai e eu não podemos ter filho. Ele foi embora por causa disso. Como assim, mãe? Então ele não está morto, como a senhora falou? Não, filho. Saiu para o mercado e nunca me contou. Infelizmente sumiu. Mãe, como você teve coragem. Você mentiu pra mim esse tempo todo. Filho, eu fiz isso pra proteger você. Me proteger, mãe? Por favor, né? Isso não é proteger um filho. Por favor, minha filha. Me entende. Eu fiz isso por amor. Por amor, mãe? Você mentiu pra mim esse tempo todo. E ainda quis estragar minha relação com a Amabile. Fiquei com medo da história se repetir e você ir embora. Olha, mãe. Eu não sou o meu pai. É isso que você tem que entender. Tá bom? Ó, tô indo embora. Eu só queria que você fosse feliz. Oi. Que bom ver você aqui. Olha, eu só vim me desculpar. Olha, eu também queria me desculpar. Olha, eu trouxe flores. Sei que você é alérgica, mas foi assim que a gente conheceu, né? E eu queria saber se você queria conversar tudo de novo. Olha, deixa as flores aí fora e entra. Vem. Mãe, você tá aqui? É, a tua mãe chegou agora há pouco. Estávamos te esperando. Filho, eu vim aqui pra dar os parabéns pra vocês. E que você vai ser uma ótima mãe e você vai ser um ótimo pai. Ai, sogra. Muito obrigada. Eu tenho certeza que você também vai ser uma ótima vovó. Olha, mãe. Muito obrigado por nos apoiar aqui nesse momento. Dá um abraço aqui, família. Tá bom. Tchau. 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 Tchau, tchau.